Sonho Animal, oferecimento Tecol, construindo seu sonho E supermercados Rondon, qualidade e preço bom Nesta segunda temporada do Sonho Animal, sete famílias foram contempladas até o momento Quartos, cozinhas e banheiros passaram por reformas completas, do piso ao teto Os ambientes ganharam novos móveis e a vida um pouco mais de conforto Tudo isso só é possível graças aos nossos patrocinadores Um deles é a Tecol Engenharia A empresa conta com uma série de empreendimentos já construídos e em construção Para realizar o seu sonho da casa própria A construtora é a responsável pelo projeto, todo o material e a mão de obra de todas as obras do nosso quadro Outro patrocinador é o Supermercado Rondon Que conta com três grandes lojas em Araçatuba Com enorme variedade de produtos e preço pra lá de bom O Rondon presenteou todas as famílias contempladas com vale presente Cada uma recebeu um cartão para realizar compras Presente sempre muito bem-vindo por sinal Olha a alegria delas Tá vendo? Motivos não faltam para você mandar o seu e-mail ou escrever uma carta pra gente Conte a sua história Diga qual cômodo você quer ver reformado E torça para ser selecionado Já pensou? Ter um ambiente da sua casa novinha em Folha? E ainda ganhar o Vale Compras? Todo mês é assim Uma família recebe a nossa visita e tem o seu sonho realizado O próximo pode ser você Sonho Animal Oferecimento TECOL Construindo o seu sonho E supermercados Rondon Qualidade e preço bom